A Exaltação da Santa Cruz A Exaltação da Santa Cruz, celebrada no dia 14 de setembro, nos convida a refletir sobre o grande sacrifício de Jesus por nossa salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo foi elevado na cruz para trazer vida eterna a todos que nele creiam. A cruz é o sinal do amor de Deus, onde Jesus entregou sua vida para nos redimir. Esse momento marca o triunfo sobre o pecado e a morte, tornando-se para nós a fonte de salvação e perdão. A cruz, uma vez sinal de condenação, transforma-se em símbolo de vida, oferecendo-nos a chance de recomeçar em Cristo. Que, ao contemplarmos a cruz, sejamos renovados em amor e fé. Oração pela Exaltação da Santa Cruz Jesus, pelo teu imenso amor revelado na cruz, concede-nos o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna, que a tua cruz, símbolo da vitória e esperança, nos inspira a viver em união contigo, guiados pelo amor e pela fé. Amém. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Oração pela Exaltação da Santa Cruz